Sejam todos muito bem-vindos! Vamos lá! Melhorou aí o Bolsa Kratos no YouTube, mano? Pra onde, Will? Até me perdi. Lá de esquerdo. Aí você tá voltando. Ah tá, eu preciso me recapitular aqui onde eu tava agora. É... É pra cá? Isso. Verão aí. Ah tá. Eu posso seguir essa... Eu posso seguir esse paredão, né? Deixa eu aproveitar e pegar esses barril aqui, ó. Ah, até lá na frente tem barril. É bom pegar, né? Eu pego, sim. Vamos pegar, então. Eu pego tudo. Aí, melhorou. Valeu, galera. O Bolsa Kratos achou que era o celular dele que tinha travado. Ah é? Aê, tio tio! Boa, mano! Cheguei cedo. Aí sim, cara. Ó, pontual, tio tio. Nossa, mano. Tô levando o olé desse barril aqui. Aí, vamos voltar pra cá. Isso. Você tem que arrumar a sua também no jogo porque estar com o número 1 não seria 2. Cara, sério que tá com a thumb errada, mano? Na verdade, seria 4. Preciso acertar isso. Na próxima live eu acerto a thumb, então, mano. Uhum. Boa. Aí estão coletados aí. Vamos pegar. Opa, tem corvo lá. Ah, mas não dá pra pegar, né? Não. Como que a gente pega? Entra lá. Se a gente só fica num barco? É mais que pra frente você pega. Ah, legal. Só quero ver como, hein? É, você vai ver. Ah. Aí, ó. Parece abandonado. Maravilha. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pera aí, rapidão. Aí. Você só vai pegar o baú que tá aí. Sim, né? Usa a flecha do Atreus. Ah. Pra quebrar aquele negócio atrás de você. Atrás. Atrás. Aquele palanque lá. Ah, esse aqui? É. Se não, você não consegue acertar o sino. Ah, legal. Agora tem um sino do lado direito. Primeiro você acerta ele, depois usa o restante. Pera aí, ó. Tem um aqui na frente, um atrás. Não, esse não. E o outro lá do lado direito. Do lado direito pra cá? É. Aonde? Lado direito do Kratos. Aí é lado esquerdo. Pera aí, então eu vou virar pra cá. Pera aí, aquele túbulo ali. Túbulo do Berserker ali enterrado. Esse túbulo no chão aí é do Berserker. Ah, é? É. Aí você vai lutar com ele, mas não agora. Nossa, que da hora. Deixa eu só pegar isso aqui. Pera aí. É, o coletado. É. Pera aí. Então, olhando pra cá, tá do lado direito do Kratos? É isso? É. Onde tá aquele negócio pra virar? Você vai usar o machado. Do lado direito. Ah, tô vendo lá. Boa. É. Então, eu acerto lá primeiro? É. Você acerta com o machado. Vai lá perto. Acerta. Daqui mesmo. Com o machado, ele vai erguer. Ah, tá. Pra você poder acertar dele. Caraca, vai acertar ele. Ah, começou de novo, mano. Aquele desespero. Da hora, da hora, da hora. Vai mais perto. Dá tempo. Será? Dá. Deixa eu só dar uma baixada aqui na minha TV, que tá dando um pequeno retorno pra mim aqui. Pera aí. Aí. Pra mim não tá, não. Chega mais perto, então. Pera aí. Aqui tá bom? É, nós colocamos no estendido lá. Ah. É. A frio da mãe. Pera aí. Ó, ergueu, já vai no sino. Vai. Vai. Aê. Boa. Agora vai nesse agora. Nosso, no outro aí. Corre. Isso mesmo. Aê. Corre no outro. No outro atrás de você. Tá pra cá, né? Ai, meu Deus. É. Será que deu tempo? Aê. Deu. É. Aham. É que tá estendido, dá tempo tranquilo. Maravilha, mano. Aí é só isso, porque ainda na gente... Fala, Jefferson. Pode falar. A gente tem outra ferramenta pra fazer aí as duas coisas. Ah, tá. Aí, olha, mano, mais um. Esse aqui é pra aumentar a fúria, né? É. Perfeito. Então a gente vai pegando pra ficar mais forte. Legal. E isso daqui, por enquanto, não dá pra gente fazer nada, né? Não, não. Não dá pra acessar. Lembrando que eu não faço ideia pra que serve isso ainda, hein? Aham. É. Não vai dar spoiler, pelo amor de Deus. Ó o Bolsa Cratus, mano. Cratus no Ragnarok é muito estiloso. Com certeza, mano. Ó o Aguinaldo. Wilson, você gostou da dica de coletar automático? É... Eu gostei. Gostou? Gostei. Coloca o Aguinaldo. Coletar automático. Mas como é que funciona? Como é que vai rolar isso daí? Entra lá. Mas o que que vai rolar? O que que vai acontecer? Ele vai coletar, não vai perder os itens. Ah, tá. Automaticamente coleta. Aonde que vai? Ele tá no... Ai, deixa eu ver. É... Acho que jogabilidade, né? Vamos ver. Vamos ver, jogabilidade. Ah, coleta automática aqui, ó. Isso. É aí. Mas ele pega tudo? Coloca tudo. Ai, que bom. Tudo aí. Total. Aí, isso. Aí. Aí, garoto. Mas aí eu não preciso chegar mais no lugar? Não. Só se eu chegar perto, ele já coleta automático. Ah, sem apertar a bolinha. É. Porque às vezes tem lugar que você passa e você não vê. Maravilha. Ainda mais por ser uma primeira experiência, mano. Vale a pena. É. Exato. Eu gostei, sim. Beleza. É Guina, né? É Guina. Guina, o som do jogo está baixo. Então, mano, é que na verdade essa parte aqui, o jogo ele está com o som baixo mesmo, mas na hora da luta ele vai aumentar. Será que a galera quer que aumente mais o som do jogo? É bom, né? Espera aí, galera. Deixa eu aumentar mais o som do jogo então para vocês. Calma, calma. Cadê? Vamos ver agora. Vê agora se melhorou, hein? Vamos ver. Agora acho que está legal, hein? Melhorou, galera? Que nem eu falo, é vocês que mandam na live, mano. Exatamente. Se não falar nada, a gente não sabe. É, então. Vamos lá. Eu acho que agora melhorou. É o quarto para o lado esquerdo agora. Olha o tio tio aqui, ó. Tem uns baús aí que fecham muito rápido. Boa, mano. A armadura de pele do urso negro deixa o Kratos muito estiloso. Uau, mano. Armadura pele de urso negro. Que da hora. Lado esquerdo? Só que a gente só vai pegar essa armadura depois do NG+. Beleza. Para onde que a gente vai? Continua aqui? Pode continuar. Às vezes tem alguma coisinha para pegar e você pega. Aqui tem alguma coisa? Não, não. Pode prosseguir. Ali ele não sobe, tá. Quando eu pedir para você parar, você para. Beleza. É que você vai fazer umas coletas aí. Vamos lá. Isso é bom. Eu estou acompanhando a beira aqui, tá? Valeu, Guina. Vou chamar ele de Guina, senão ele fica bravo, mano. Isso. Aí já paramos já. Não, aí não. Pode prosseguir. Tá. Pode virar ou vai reto? Tem uma entrada lá na frente, hein? Pode passar. Pode passar. Vamos ver se nós já coletamos ali. Só a mulher já tem. Vamos lá. Aí. Ah, acho que não. Isso, isso. Ô, aquilo ali é onde usa o cinzel? A gente já tem, né? Já. Tem alguma coisa para fazer? Ah, já vai no cinzel, então. Vou dar uma procurada para você não ter um policial. Como é que funciona? Ah, é automático? É, é. É mais prático, né? Ô, que sonho. É que ele aprendeu, né, mano? É. É a experiência do 2018. Valeu, galera. Fala, Hipólito. Bem-vindo, cara. Ô, Natan Monteiro. Michael Souza. Seja muito bem-vindo ao canal, mano. Deixa eu ver. Acho que você já explorou 100% por enquanto. Já que a maioria das áreas precisa de um item necessário. É, ele já está ligado, né? Boa. E agora? Acho que só tinha esse baú, então, né? Isso. Tá. Agora. Agora. Pode pular do esquerdo. Esquerdo a gente volta, né? O que impede o Odin de usar eles para aparecer em qualquer lugar? Espera aí, tem que ter uma saída para ele passar em outro lugar. Ah, tá. Com os corvos do Odin, para cá? É. Não é tão ruim. Cara, e essa baleia não vai dar para salvar ela, então? Ela vai ficar sem indiação. Ah, mano. Ah, jogo, mancada. É. Pode prosseguir, então, né? Isso. É. Wilson e Jean, dão uma olhada nessa armadura Gip to Mother. Essa armadura eu não conheço. Eu não experimentei ela. Não experimentou? Essa aí, essa aqui é a mais forte do jogo. Tá. Você vai uprando ela? Ó, e aqui, Will, já foi. Ah, não, tem baú, ó. Ah, não, ali é onde está o... Vai ela pegar alguma coisa lá, depois a gente atravessa do outro lado de lá. A gente não pegou o baú já ontem. É. É. Provo que tá... É. Vitão, mas alguma coisa foi deixada para trás, então volta aí. Ah, boa. Eu volto no barco agora? Deixa isso para trás. É. Vamos ver se dá para upar alguma coisa na armadura. Vamos lá. Na loja, né? É. O que precisar. Na armadura? Só armadura, é. Ah, o Vidar mesmo, né? O Vidar. Não, o Vidar não. Ele falou a armadura... Ele falou o Gip... É, como que é o meu nome da armadura? É, deixa eu ver. Gip... Gip Tu Mother. Gip Tu... É, acho que não apareceu para nós ainda ela. Ah, tá. Não apareceu. Pode descer aí que não apareceu. Só apareceu na... Não apareceu. E a Vidar ainda não dá, né? Para... Opa. Ó, armadura peitoral também não, hein? É, não dá. Vamos ver a outra. Cinto. Tá, vamos voltar. Pulso. Pulso. Cintura. Cintura dá. Então, e o pulso? A primeira. O pulso não. Pulso não? O pulso está faltando o aço elânico. Ah, então... Vamos lá, então, na... Na cintura. Na cintura. É. Boa. Cinto. Aí. Será que dá para melhorar mais? Deixa eu ver. É, já está, já. Tá. Só essa aí, é. Aí... As armas também? Não é porque você dá de armadura nova que você tem que deixar os outros te darem uma sua. As armas, né? Pera aí. Machado. É uma reta furiosa, né? É, então... Isso, uma reta furiosa. Vamos aprimorar ela? Pode, pode, é. Aí, mano. Isso, garoto. Vamos ver de novo, de novo. Dá, mano! Olha! Isso. Vai de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai, vai, vai. Ah, não vai. Lâmina do caos. É. É qual? É o Cabos Fatais de Obsidiana. É esse aí. Tá faltando madeira, pedra. Uhum. Pra upar. E o escudo, cara. O escudo. O escudo. É o de pedra. Ah, dá pra melhorar, ó. Ah, dá, dá pra melhorar. Boa. Ah, de novo. Vai, mano. O resto deles vai ser em dolor. Mentir. Não. Já foi. O resto, não. Vem o machado. Aí, tio, tio. Conseguimos, mano. Já upamos o machado no máximo, que a gente consegue por enquanto. É. É. O Ronde... Até a próxima! O Ronde, a gente vai pegar o outro. A gente vai pegar o melhor. Ele vai aparecer ainda do escudo. O Ronde vai ser o Ronde da purificação. A hora que aparecer, a gente vai ficar com ele. Show de bola. É. Deixa eu ver aqui, ó. O Agnaldo falou, volta lá atrás. Perto da cauda da baleia, você esqueceu um item lá. Opa, vamos lá, então. Perto da cauda da baleia? Vamos ver. Não é Agnaldo, é Guina. Vai. É. Vamos ver. Eu tenho a impressão que esse barco, ele anda mais rápido que o outro. Sim, sim. É, né? Aonde que é, Guina? Vamos ver se ele... Ele mandou o fim pra cá. Fala aí, Igor Torres. Bem-vindo, cara. Olha o tio tio, mano. Ah, eu sei onde é que tá falando lá. Aonde? Nós já passamos já. Lembra que nós... Ali na frente? Ali na cauda, é. Nós já passamos já, Guina. Na cauda? Ah, aqui a gente já foi já mesmo. Aham. É. Não, seria que ele tá falando onde você queria entrar lá. Ah. A gente já coletamos já. Ah. Lembra que nós viemos de bondinho até lá? Ah, lembro. Ah, então já foi. Já foi, já, Guina. Maravilha. Maravilha. Então, bora lá? Continuar a sua jornada. Fala, William Silvestre. Muito obrigado por entrar na live, mano. Desce onde você desceu. Vamos lá. Vamos lá. É pra mim ir lá de novo? É. É aqui? É, dessa aí. Tá. Então vamos atravessar a rua lá do outro lado. A rua? Como que tá a sua fúria? Opa. Ah, não. Não tá cheio, não. Vamos lá. Olha. Vamos precisar, pelo jeito, né? É, bom. É, por isso que eu não falei. Guina tá ligado, mano. Aí sim. Hã? Aí. Vai ter bastante sapo lá. Deixa eu ver. O Quintz acabou de explicar sobre a maldição dele. É legal ver como tem referência aos jogos antigos. Ó, mano. O tio tio percebe cada detalhe do jogo. Isso que é fã, hein, tio tio? Obrigado pela força, mano. Ô, tio tio, manda like aí pra mim, mano, no TikTok aí pra ajudar no fortalecimento. Agradeço muito. Ô, Will, a gente vai pro lado esquerdo ou lado direito? Vai reto. Vamos pegar o outro barco. Pra cá? É. Tá. Acho que tem algum coletável aí. Dá uma olhada se nós passamos aí. Esse barco aqui, ele não tem ligação com o outro? Não. Ah, é fechado. É. É aí. Acho que não tem nada, viu? Não, né? Então pega esse barquinho, lado esquerdo. Lado esquerdo. Vamos lá. Barril, barrilzinho. Como era o treinamento espartano? Imperdoável. É por isso que você não me treinou comum. Ah, tá. Olha que da hora, mano. É a estátua de quem aquele? Eu não achei que precisasse. Ai, 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 mano. Valeu. Deixa eu pegar esse barril aqui, ó. É pouco dinheiro, mas de pouco em pouco vai indo, né, mano? É. Para aí e vamos ver na habilidade já. Tá. O Guina falou, depois vai até uma estátua grandona. Será que é a lá que quer dizer? Que estátua grande? Pera aí, é pra ir a habilidade? É. Nós esquecemos de ver. Pera aí. Habilidades. Machado. Aí, cara. Boa. Acho que eu vou upar primeiro da... Ou dá uma equilibrada, né? É o machado que tem mais força, viu? Ah, é? Pera aí. Então, vamos lá. Machado. Vamos ficar monso. Agora o bagulho começa a ficar louco, velho. Vamos melhorar tudo. Acho que dá até pra melhorar alguma coisa da lâmina agora. É, da lâmina. Olha lá, dá mesmo. Bom, mano. Aê. Mexe com a gente. Mexe. Ó, tem também, cara. Tem, é. Aê, mano. Só bater no sapato. Destrói esse negócio todo rosa aí, porque ele fica pinturado, sabe? Destrui tudo? Você vê, você destrói. O que dá que vai aparecer? Com a flecha do Atreus, né? Vai aparecer o Taxi Work. Ah, meu Deus do céu. Olha quem apareceu. Deixa eu atirar ali. Vai no machado. Vai aparecer tudo aí. Nossa. Ah, é pra manter a distância? Tá. Especial, vai. Morreu. Tá bonito esse bicho, mano. Aí, eu apertei bolinha. Será que ele pega sozinho? Ah, meu Deus do céu. O sapo é bom. Você tem que destruir lá em cima. Derruba ele. Hã? Mais conhecido por sapo. É mais fácil. Que é bom, né? Que aí eles não penduram. Ai, que saudade de um especial, mano, da lâmina. Tó. Fazer bonito agora, vai. Filho da mãe. Estragou a minha beleza. Caraca. Ah, filha da mãe. Nossa, tem quantos. Ah. Ah, ele pegou. Ele pegou sozinho. O sangue. Vai, Atreus. Atira. Por que o Atreus não quer atirar? A escultura de dragão é bonita até. Cadê o Atreus? Por que ele não quer atirar? Ah, ele tá olhando a escultura. Não é hora de olhar isso, mano. É hora de trabalhar, filhote. Esse dragão não vai funcionar agora. Agora foi. Pode explorar, né? Aqui tem coisa pra ler, hein? Oh, JR Play. Boa noite, mano. Mano, não tem como chegar naquela estátua agora. Tem uma estátua grande de dragão aí. Usa o amuleto pra acordar ele. Oh, JR. Aí sim, cara. Não é agora. Só que a gente não tem, hein? Jean, depois faz um teste com as lâminas. Segura o triângulo. Ah, agora eu faço. Como é que é mesmo? Segura o triângulo. E como é que faz o ataque especial? É... Aí... É... 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 R2. Só o R2, né? Ah, tá. Maravilha. O Craitão fez aula, agora já sabe ler, mano. Acho que não é a primeira vez que alguém me diz isso. Ah, não é o Mimer que leu. Tá. Pra onde a gente vai agora? Tem uns baús aí, pá. Lá atrás. Por aí você não consegue acertar. Tá. Aqui por trás. Então eu venho pra cá. É o machado. Boa. Aí não, né? Aí eu não vou. Aonde? Ali pra ele mesmo. É que eu não conheço. Pra onde? Olha aí. Olha lá do direito. Lá do direito. Pra cá. É, procura... Chega mais próximo. Ah, o baú... O baú nonir, você fala? É. Não, aonde você tá indo, meu querido? Eu não conheço. Eu não sei onde eu tenho que ir. Volta lá. Só pegar esse direito. Não, não pega esse direito aí, não. Era sangue? Eu sei, mas depois, quando fosse o dragão aí, não tem que ter sangue. Pera aí, eu vou pra onde então? Esquerdo? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Aham. É. Vai no cantinho aqui, cantinho. Canteira aí. Pra cá? Meu. É. Olha agora. Olha pro lado agora. Qual lado? Lado esquerdo. Lado esquerdo. Lado esquerdo. Eu tenho um negócio pra acertar aí. Procura aí. Tá desse lado aí. Ah, tá. Calma, calma que eu não conheço o jogo, meu amigo. Taca aqui? É. O machado? Isso. Quebra aí. Ah, mano. Selo? Pra que que serve esse selo? Ah, esse aqui é selo. Baú do baú. Ah, é selo do baú. Agora onde tá o chafariz lá tem outro. Ah, lá no fundo. É. Congelo a água que você já vai ver onde tá. Mas sem congelar não dá pra... Você não vai saber onde tá? Deixa eu ver. Não é aqui, ó? É. Me avista ainda. Eu tô usando óculos, mano. Ó, ó lá, ó. Agora tem o outro lá atrás. Aonde? Pra cá? É, você vai ter que subir lá em cima. Acho que é pra acertar. Deixa eu só quebrar isso aqui. Ó, coletável. Tô pegando. Eu tenho que subir? É. Nesse palanque lá do direito, senhor. Aí não tem nada, né, Jean? Calma, calma. Ah, lá. Tem aquele bicho lá. Pode acertar ele? Não, daí você não consegue. Não dá? Tem que subir ali em cima. Ah, tá. Sempre você acerta ele das costas. Ah, pelas costas. Pra onde que eu tenho que ir? Subir ali em cima. Vamos lá. Pela corrente. Maravilha. Não sabia que dava pra quebrar... Não sabia que dava pra quebrar a estátua por trás da estátua. Agora ficou sabendo. Eu não sei nada, não. Eu tô aprendendo com vocês. Ô, Natan, Guilherme. Fala, mano. Boa noite, Natan. Como é que você tá, meu parceiro? Bem-vindo à live, cara. Olha lá do direito. Olha aí. Lado direito. Calma, calma. Aqui, boa. Tenta acertar daí. Tenha paciência, mano, comigo. Pera aí. É que mesmo assim tem um pouquinho de delay, Will. Por isso que tem hora aqui. Ah. Pera aí. Vou pegar aqui. E agora? Agora tem um buraco aí. Acerta o bichinho. Ah, daqui de cima. É. É ele que faz esse barulho de cavalo? É. Pera aí. É sempre pelas costas, então, né? Agora pega os dois coletáveis. Do bichinho e o baú. Eu posso descer, então, né? Pode. Porque aí em cima é o outro recurso. Calma aí. Aí. Pega tudo? É. Ele não vai coletar tudo. Só chegar perto. Ai, que beleza, mano. Pera aí. Pera aí. Boa. Ah. A fúria você deixa. A fúria tá cheia. A estátua é um dragão. Um dragão, na verdade... Como é que é? Eu não entendi, Natan. A estátua é um dragão. Um dragão de verdade quando quebrar. Caraca, mano. Olha, velho. Aprendendo, hein? Vamos lá. É maçã ou é fúria? Maçã, né? Ai, cara. Tomara, mano. Eu quero aumentar o sangue. Vamos ver. Aê. A maçã. Vai encher? Vai. Agora encheu, hein? Saúde máxima. Aumentando? Ai, que coisa mais bonita, velho. Boa, garoto. Agora vamos lá pro... Pro... Como que é o nome do... Aqui a gente já fez tudo, então? Já. Vamos pra missão... Missão. Tá. Eu posso vir nesse barco mesmo? Isso. É isso aí. Isso aqui é pra acertar os inimigos, né? Não, 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 não. Isso é pra acertar o dragão futuramente. Futuramente. Se eu usar aqui, eu perco ela. É. Ha, 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 ha. Olha o desespero. Não, 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 não. Ai, galera, boa. Deixa eu ver o tio tio aqui, ó. Aquela estátua de dragão é um boss escondido. Você precisa de uma relíquia específica para acordar ela. Pô, pessoal. Ah, legal, mano. E se eu deixar meu cabelo crescer? Beleza. Esquerdo. É, tem uma saída aí. Pra cá mesmo? É. É que tem uma outra entrada lá do lado esquerdo também, ó. Ah, não. Ali a gente dá a volta. É, é, é aí mesmo. Beleza. E agora? Vai reto. Vamos lá. Lado esquerdo. Lado esquerdo. A gente vai lá no Durlin. No Durlin. Ah, bom. É. A entrada do Durlin é aí. Só que tem algumas coisas pra pegar aqui lá do direito, mas vamos reto. Vamos até o Durlin? Tomara que fique feliz com as máquinas arrumadas. É aqui na frente, né? Deixa eu só pegar isso. Posso pegar isso aqui? Pega tudo aí. Só aproveitar. Aí você vai até o fim do lado. Do lado e cima. Lá tem um negócio pra pegar também. Eu não subo aqui então. Ah, tá. Aí lá na frente tem item, ó. É, tem. Vou aumentar duas vezes a força. Você aumenta mais a força ainda, viu? Pegando isso aqui automaticamente já aumenta, né? É, duas vezes a força. Boa. Ó o Nathan, quebrar a estátua mata o dragão. Mas dá pra quebrar? Esse vai aumentar a defesa lá. Ai, que bom. Já aumentou então, né? É, aumentou. Tá. Aí, peraí. Aí está com a grande de anão que a gente viu. Quem era? Ó o não. Boa noite, não. Eu tenho uma cantada braba aqui. Quero ouvir. A galera, mano. Pode falar, mano. Aí, vamos lá. Tá rodando melhor, né, Will? Tá, sim. Tá ótimo. Nós estamos provando. Que bom. Vamos lá. Aqui é só o baú mesmo? Isso. Aí a gente procede lá no... Aqui do lado, encostando do lado direito, acho que tem coletado na água. Lado direito? Perando, perando, é. Ah, tá brilhando. Boa. Isso que é fã, hein? Decora tudo. Assim que é bom, cara. Da hora. Tá. Agora pode ir no Durlin? É Durlin, né? Isso. É. Vamos nessa. O jogo aparenta ser muito legal, mas infelizmente não joguei ainda. Eu tô jogando pela primeira vez, Nathan. Tô curtindo demais, mano. É um jogo que vale a pena. Não vale a pena. Ou não? Depende do que for, cara. Fala, Mary. Boa noite. Bem-vindo à live. Obrigado pela presença. Galera chegando aí. Valeu. Pode entrar, Will? Pode, meu querido. Então, vamos. Ô, Will, tá dando um pouco de retorno aqui. Eu acho que é de alguma TV aí. Tá com alguma TV aí? Tá. Tava ouvindo. O Durlin tá por aí? Vamos ver. Vocês marcaram hora? Ih, ele deve ser meio xarope, não é? Ele é. Ele é meio cuzão. Não. Alguém já marcaram hora pra vir aqui? Cara, olha aqui. É um filme isso, mano. Veio cobrar alguma coisa, chapa? Acha que andar com uma cabeça decepada na cintura vai me assustar a ponto de eu aprovar a proposta de aumento da inscrição? Ai, todo mundo se desfazendo do mime. Ai, cara, muito bom. Ele tá em uma mina em algum lugar. Uns amigos disseram que pode ajudar. E aí, Mary? Bem-vinda. Muito obrigado pela presença. De verdade. Valeu pela força. Galera, quem puder dar o like aí no TikTok e no YouTube também pra dar uma força. Eu agradeço demais, hein, galera. Ajuda compartilhando também, galera. TikTok fica poucas pessoas participando. Compartilha, curte. Valeu, mano. Obrigado pela força, Will. De verdade. Like, like, galera. Tem que lembrar a gente que a gente esquece. Boa, mano. Like, like, galera. Deixa like aí pra ajudar no fortalecimento. Pode falar, Will. Quando eu tava no YouTube, eu não esquecia. Ah. Agora tá direto aqui. Tá direto. Eita, ele não sabia que a Fai estava morta. Olha lá o polvo em cima dele, cara. Parece que ele ficou sentido. Os melhores estão. Não é que ele tá com medo do... Do... Quem sobreviveu tá pagando o preço. Acho que... Eu não vou poder ajudar com esse prisioneiro de vocês. Ele tem medo do Pai de Todos. Mas... Ah! Ele tem medo do Pai de Todos. Mas... O Odin, né? É. Eu não tô mais no ramo de contrariar o Pai de Todos. Olha lá. Isso mesmo. Espera. Antes de ir. Cara, a dublagem tá muito boa também, né? Ótimo. Ele escreveu... Ele sabe que ele é viciado, porque ele é o Pai de Todos, então... Tem que ficar esclarecendo isso. Ele fez o que? Tipo uma proteção? O que? É uma... Penalidade. Penalidade por violação do código sanitário por transporte indevido de cabeça podre. Dois deméritos por dizerem o nome do Pai de Todos e... Por cagarem na minha mesa. Droga! Penalidade? É tudo pra disfarçar. Porque ele tá ouvindo, né? É. Eu devia enviar, envia tudo. Ele vê tudo. Então ele meio que falou em código aí, né? Isso. Ah, legal, mano. Nossa, que da hora, véi. Oi. Deixa eu ver. Saiam do meu escritório. Vocês não entenderam. Esse povo é fofo, esse povo. Bonitinho, né, cara? Bem-vindo, Zé. Bem-vindo à live, mano. Nossa. Ah, claro. Ele apanhou? Obrigado. Eu acho. Quem que é jantara? É o povo? É o povo. Saia do escritório de Durin e vá até o porco. O povo deu um negócio pra ele. Ah, o que será, hein? Vamos lá. Pra onde que eu saia agora? Essa cabeça podre não escorra pelo meu chão. Como é que é? Ai, Mimir. Cuidado. Não, não. Por aí não. Isso não é uma penalidade. É outra saída. Ah, é outra porta? É. Aí vai ter um monte de sapo lá, hein? Você sentiu o cheiro? Mas parece que leva até uma mina além da montanha. Ué, tem que esperar eles conversarem, eu acho. No fim, o Durin ajudou. Nem todo mundo luta com machados e flechas. Não dá pra eles ficam de pendura com os troncos lá. Nossa. Tem cheio de bomba lá também. Vamos lá. Voltar pra cá. Tamo voltando, né, Durin? Só tamo passando. Só tamo passando. Ai, ai, ai. Boa. Deixa eu só ver aqui. O jogo aparenta ser muito legal. Isso aí. Já estou com mais de 2 milhões de Hacksilver. Caramba, Aguinaldo. Estou indo. Valeu, Nathan. Tamo junto, cara. Valeu pela força. Traz esses postos aí. Daí mesmo. Tranquilo, Mary. Ah, daqui mesmo? É. Lá desperdição também tem. Aí não. Tá longe, né? É porque tá... Ih, olha lá, ó. Lá em cima também do lado esquerdo. Aquele lá? É, eu tava aí, mano. Eu vou tentar tocar. Ah! Tem mais... Aquele sinistro, vozou lá em cima. Nossa, mano. Vai, Atreus. Mete o flash. Tem que ter lâmina, viu? Lâmina. É. E eles são resistentes, cara. Nossa. Cadê o outro? Cadê o outro? O que é o outro? Só o cano. O que é o parque, né? O que é o outro? O que é o outro? Olha lá. Veneno, olha. Ai! Olha! Esse passou perto. Olha a sua direita Aê, filho da mãe Nossa Toma Ai Nossa Beleza Aê Nossa, tem dois aqui embaixo Ai meu Deus do céu O ministro tá lá em cima Derruba ele Caraca Eu já matei uns 10 né Vai Atreus, força aí Lá em cima Ah, dá pra subir né Ah, tinha bem mais em Nossa Sai Aê Acabou Matou Agora deu XP Agora pode colocar tudo que tem Nossa Vamos lá Acho que uns 15 sapos Ah, por aí Pode quebrar isso aqui Pode quebrar isso aqui Ai, eu me decou Eu uso a flecha do Atreus Quebrar isso aqui Deixa eu ver Aqui dá pra pular Ah, aqui tem que Aí Aqueles rosa lá também Tem baú lá Ali naquele rosa Eu acho que tem que subir né Pra ir lá Fala Nicolas Salve, salve Mano Bem-vindo ao live Muito obrigado pela presença Nicolas Obrigado pelo momento descontraído Valeu Natan Eu que agradeço a sua presença aqui Cara, de verdade E aí, tá gostando do jogo? Responde pra eles, Will O que eu tô achando do jogo? O Jean tá igual aquelas criancinhas Quando o pai compra um brinquedo Fica encantado Vem isso, cara Nossa, mano É muito bom, véi Deixa eu ver O Chuchu falou Você consegue moeda muito fácil nesse game Se você correr e bater com R2 Causa um dane de ataque pesado no chão Ou se você pular de um lugar alto E bater também causa um ataque pesado Boa É Eu falo O jogo é muito bom, cara O Jean não pegou macete ainda É E muda do outro, né? Bom, lá em cima acho que Pera, deixa eu dar a volta aqui Vamos dar uma explorada É, é Aqui a gente volta, né? Mas tem que ir lá pra cima Do lado, lá não tem Aqui não tem nada pra quebrar Aqui já vai Ah, que boa Ó, a trilha já ficou lá em cima Uhum Como, como Cai Aê Baú Vamos ver Agora Agora Vou sair por esse portão aí Ah, tá A gente tá indo A gente tá indo Deixa eu só dar mais uma Só mais uma olhada Rapidão Uhum A gente tá indo pra onde agora? Agora a gente vai pegar o Um trenzinho Tipo um trenzinho Trenzinho, mano É Vamos lá Mini trem Legal Vamos lá Vamos pegar um baú Que tá lá perto do túmulo do Berserker Aqui do lado direito Lado direito Acho que essa coisa leva pro topo da montanha Eu vejo essas coisas Já dá vontade de quebrar Que delícia o passeio de tren É o túmulo do Berserker aí É isso aqui, né? É Tem um coletável Aqui do lado direito Lado direito? É Aí na frente Tem um coletável Aê Boa Você não consegue passar por lá ainda Porque precisa de De outras coisas Ah, tá Então pegar o baú lá No cantinho lá Pra cá não tem mais nada Ah, é pra cá que tá o baú, né? Aê Jean, tem como você desativar a habilidade Se você não gostar de Se você não gostar de alguma que te atrapalha Ai, mano, isso é bom Igual no 2018 Você lembra, né, Will? Nossa Tinha uma lá que tava me atrapalhando Só que nesse aí ele não atrapalha É porque eles colocaram como ataque, né? Não é como É É pra cá Olha que da hora, mano É, vamos pegar esse trenzinho Agora entendi o trenzinho Olha que bonitinho, cara Olha que da hora Tinha coragem de andar num desse, Will? Eu tinha, mano Opa Olha que da hora, cara Olha Quem precisa de metrô, mano? Fala, Dauri, louco Bem-vindo à live, mano Quando você subir aí no caminho Tem uma paisagem muito linda Eu quero ver, hein, tio Tio Fala, Vinícius Diniz Bem-vindo à live, mano Obrigado pela presença Aliás, paisagem desse jogo Realmente tá impecável, cara Principalmente a água Ele gravou aqui Na cabeça do tom Já Fala aí, Osvaldo Boa noite, mano Live de segunda, quarta, galera Sete horas da noite a gente começa, tá? Vamos aí a platinar Fugio for Ragnarok E até é bonito falar isso, né, Will? Platinar o Ragnarok, velho É É bonito demais Parece que a gente chegou Vamos lá Vamos Por aqui Eu tô vendo outro trem Vamos achar um jeito de chegar lá Quebrar? Olha, olha, mano A gente tá no alto Olha Olha a paisagem Aqui você já vai ver um corvo voando aí Lá de esquerdo Opa, tô ouvindo É Só que você não vai acertar ele daí Você não consegue Ah, você tá zoando Pode ir mais pra frente A gente Obrigado.